O Glauco me perguntou no YouTube o que eu acho da frase de Nietzsche, Deus está morto. Qual é também o meu posicionamento sobre o ateísmo e para falar um pouquinho sobre o preconceito que os ateus sofrem no nosso Brasil, na nossa realidade. Muito bem Glauco, a frase sobre Nietzsche, Deus está morto, essa frase não é só isso, ele diz Deus está morto e nós o matamos. Essa crítica de Nietzsche não diz respeito exatamente a Deus, mas diz respeito a nossa visão de Deus, ou seja, a visão humana de Deus para Nietzsche é uma visão muito medíocre, é uma visão de um Deus muito tosco, é uma visão de um Deus muito contraditório e de um Deus que procura nos proteger sendo que não há proteção, procura nos dar segurança sendo que a vida é insegura, a vida é um risco e assim por diante. Quer dizer, é uma visão de Deus que acaba matando Deus, porque Deus não se sustenta através dessa visão. E nesse sentido, Nietzsche está correto, corretíssimo. Nós temos uma visão muito falha de Deus. A nossa visão de Deus, primeiro, deveria ser a de um Deus todo amoroso e não todo poderoso, porque a partir do momento que nós temos liberdade, Deus perdeu a liberdade. Deus não pode fazer tudo o que a gente acha que Ele pode fazer. Já começa por aí, entre outras questões. Quer dizer, nós temos que desconstruir a visão que a maioria das religiões possuem sobre Deus. E Nietzsche, então, tem razão, porque essas visões mataram Deus. Agora, em relação ao ateísmo, eu acredito que o ateu, ele é como religioso. Ele tem uma profissão de fé. Ele tem fé. Ele tem fé de que Deus não existe. É um ato de fé. Porque não existe provas que Deus existe, nem provas que Deus não existe. Então, eu acho que o ateu se sustenta da mesma forma que o religioso se sustenta. Se o religioso tem direito ao sol, o ateu também tem direito ao sol. E ele deve ser respeitado como o religioso deve ser respeitado. Ou qualquer religioso. E o preconceito é um absurdo, né? Porque nós temos que conviver com as nossas diferenças. Eu posso acreditar em Deus ou não acreditar em Deus? A questão é o que eu vivo na vida concretamente. Ou seja, o que o meu ateísmo faz com que eu seja na vida? E o que a minha religiosidade faz com que eu seja na vida? Tem certas religiosidades que fazem com que eu seja um hipócrita na vida, com que eu seja uma pessoa de mau caráter, com que eu seja uma pessoa que está vivendo um teatro na igreja e prejudicando as pessoas do mundo. Agora, tem o ateísmo que faz com que a pessoa seja autêntica, seja franca, seja honesta, e seja uma pessoa boa no mundo. E não precisa ir à igreja. Então, eu preciso me perguntar o que o meu ateísmo e a minha religiosidade estão fazendo comigo como pessoa humana e como uma pessoa que vive em sociedade. Eu espero que eu tenha respondido a maioria das perguntas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa o seu joinha e, é claro, me siga no Instagram, Padre Beto Oficial ou então no Facebook, Padre Beto. E aí